na primeira eliminatória desta Taça da Liga inglesa. Apito ao árbitro para o início do encontro, como já passa para a meia-esquerda, na direcção de Memphis Depay, procurando ultrapassar o defesa contrário. Ainda Wayne Rooney, remate do Rooney, e no primeiro minuto, ao minuto do jogo, a pertencer a Wayne Rooney. Um primeiro ataque mais concreto do Man United. Wayne Rooney hoje mais estimulado dentro da grande área, uma das principais novidades. Portanto, ainda ali a ajeitar depois para o remate de Carrick. Bola interceptada, ressalto para Young e Rooney. É meter o pé, mas é não conseguir emendar, a contar para Taças, o primeiro para a Taça da Liga, já que os dois interiores foram para a Taça da Inglaterra. Exatamente, Sérgio. E nesse jogo que tu referiste, de 2003 a 2004, portanto foi em janeiro de 2004, na Taça da Inglaterra, jogava o Cristiano Ronaldo. Na altura como extremo-direito da equipe Forlano também. E agora considerado o atraso para o guarda-redes, considerado o passo deliberado para o guarda-redes. Em princípio para o remate de Rooney. É o que acontece. Rooney bate na barreira, depois o remate e o gol. Não foi para Rooney, mas depois um grande remate de Michael Carrick, nesta partida em que é o Man United a vencer. Sim, foi um ressalto muito bem aproveitado pelo Michael Carrick, num remate executado da mesma forma como ele. para o guarda-redes. Matt Taylor, Matthew Taylor, com mais este lance de bola parada. Ainda conseguiu salvar à primeira o Northampton, mantendo ali a bola pelo ar na grande área do Manchester United. O lance que, finalmente, foi acumulando várias lesões, travaram a sua resistência. Com o lançamento de bola do Schneiderlin e Rooney, vai marcar. Mas, por responder a este grande passo aqui do francês. Muito bem. Levantou a cabeça. Depois, o Dean Gorret também defende mal o Fosu Mensah. Não basta colocar-lhe o braço, tem de fazer corpo. Não pode permitir que o Fosu Mensah ataque a bola. Tyler faz o passo para a esquerda. Gorret, tal como há pouco, está o número 11. Grande pormenor. Pormenor e excelente esta situação que teve trabalho. De facto, não teve. Mas, aqui, viu a bola roçar ali na sua barra. Quer dizer, que o Blind estava completamente fora da posição. Obrigou o Smalling, central-direito, a ir à esquerda. Começou a abrir o buraco do Maninete. Mensah demora, porque ele estava fechando o meio. Um lance muito perigoso. E, ainda, o conhecimento sobre o polo-landês Gorret. Mas, foi em cadeia aquele lance. Porque tudo começou no mau posicionamento do Blind. Depois, o Smalling... Matthew Taylor, acompanhado por... O Schneiderlin vai afastar o Marcos Gorro. Ainda foi insuficiente para o Manchester United. De grande confusão. E, não sei se é penalti. É mesmo penalti. Dá penalti. Penalti para o Northampton. Ficou essa ideia. Depois, faltava saber se o árbitro ia apitar. Apitou. Abre, sinal de alerta para o United. Estava a causar perigo à equipa da casa. Repara que, neste ressalto, o Fosu Mensah fica parado. Ele não pode esperar que a bola venha a ter com ele. Ele tem que se antecipar. Ele não pode permitir que o Buchanan lhe ganhe a frente. E, depois, o Northampton instala-se, mantém-se na graça. Romero no baliza e golo. Golo marcado por Alex Ravel. O ponta de lança do Northampton. Isto, provavelmente, é o momento alto da sua carreira. Um dos momentos altos, também, da história do Northampton. Para já. Provavelmente vão ao intervalo com um empate. Garrick. Mato de longe. Segura. Adam Smith. Ander Herrera. Herrera vai optar pelo remate. E bola ainda no poste. O Peixas estragos. E é assim, num estalar de dedos, de repente o Man United se colite e colocado em vantagem. É a diferença do colírio mais direto do United. Aí o Fellaini corresponde bem. E vem o Manchester United com Schneiderlin. Entrada daquele lado, também, de Rashford. Alguma atrapalhação, porque a bola ficou ali para Ibrahimovic. Por instante. Grande golo. O remate de Ander Herrera. Já tinha atirado ao poste. O Peim é a bola em cheio. Aqui é uma bola dividida com agressividade. O Schneiderlin, aqui, não se escondeu. Ganhou na luta. Depois a bola é filtrada pelo Zlatan. O Rashford tenta trabalhar. O passo atrasado. E a chegada do Ander Herrera explosiva. Um pontapé implacável no guarda-redes. Herrera. Pontapé de Herrera. Ainda corre. Corre. Rashford. A bola vai ficar fora da área. E que falhanço do guarda-redes. Agora Rashford faz o 3-1. Um jogo de maior mediatismo. Uma bola despejada pelo Herrera. Salta e o guarda-redes calcula mal. A zona da bola vai cair. Não avança tanto quanto ele queria. A bola em direção à grande área. Fica a meio caminho. E o Rashford só tem de contornar o guarda-redes. E o guarda-redes dá a sensação que inicialmente até está ali um pouco encadeado com a luz dos holofotes. Mas isso não justifica a mínima. Alimenta o capitão. Fellaini ganha. A Buchanan. Ibrahimovic olha para a baliza. Depois olha para Fellaini. A defesa de Adam Smith. A bola ainda a ficar para o Rue. O Walter é péssimo. Este passo aqui. O Buchanan já vai disparar para a frente. E ele mete a bola para trás do camisola 3 do Northampton. Depois gera-se a perda de bola. Por acaso aqui o passo para o Fellaini também não foi famoso.